em breve tem muitas novidades aqui, novas vinhetas, novos programas, a melhor programação com qualidade de transmissão digital, disponível gratuitamente em nosso aplicativo. ZYK meia sete quatro, Rádio Cultura de Taubaté, transmitindo em ondas médias, Fundação Dom José Antônio do Couto, Rádio Cultura AM setecentos e noventa quiloherts. Cultura sete nove zero, a diferença está no ar. Se você é corretor de imóveis, sua imobiliária administra contratos de locação, ou você pretende alugar um imóvel e não tem enfiador, ou não quer pedir esse favor para ninguém? A solução está com a Via Security Corretora de Seguros. Agilizamos a aprovação do crédito da garantia, administramos suas apólices e certificados e garantia, além de proteger seu imóvel com o seguro obrigatório contra incêndio. A consultoria é completa. Via Security Corretora de Seguros, especialista em contratos, locação e garantias contratuais. Sua parceira para seus negócios. Telefone doze três quatro dois quatro quarenta e seis setenta e oito ou pelo WhatsApp doze nove oito um sete um setenta e sete setenta e oito. Via Security Corretora de Seguros. Speed Motos, aqui você encontra tudo para sua moto. Temos peças de alta qualidade e maior durabilidade, oficina própria e muito mais. Precisou de peças. O lugar certo é Speed Motos. Não perca mais tempo. Acesse nosso site www.speedmotos.com.br ou se preferir ligue doze três meia três dois quatro oito sete oito. Centro Taubaté. Doze trinta e quatro onze zero cinco trinta e um. Independência Taubaté. Doze três três meia quatro dois oito oito sete meia. Vem da Monhangaba. Vem pra Speed Motos. Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. Speed Motos, tudo pra você e sua moto. Pop News, com Tina Roma, direto dos Estados Unidos. This is where it started. Your father had a vision to get us out of Gary. He gave up his fatherhood to get them in the business. Janet Jackson vai lançar nos próximos dias um documentário em que vai falar sobre um dos maiores escândalos envolvendo a família dela. As acusações de abuso sexual contra o irmão Michael Jackson. A cantora vai contar que foi culpada por tabela. A justiça americana absolveu Michael Jackson das acusações, mas Janet Jackson assume que o escândalo prejudicou a carreira dela e até hoje tem que conviver com essa história. O documentário Janet demorou cinco anos para ser finalizado. você ouviu Pop News com Tina Roma. ZYK meia sete quatro Rádio Cultura de Taubaté. Transmitindo em ondas médias. Fundação Dom José Antônio do Culto. Rádio Cultura AM setecentos e noventa Kilohertz. Cultura sete nove zero. A diferença está no ar. Tudo sobre esportes. Agora. Agora. No ar mais esporte. Tudo sobre o mundo esportivo. Vamos falar de surf agora no mais esporte. A Liga Mundial anunciou que a WSL Finals, competição que definirá os campeões dessa temporada do tour, será novamente disputada em Lower Trestles, na Califórnia, a partir do dia oito de setembro. Com isso, a entidade que comanda o esporte confirmou que El Salvador vai estrear no calendário da elite como a sétima parada da tour. Outra novidade do WSL Finals do surf. Em dois mil e vinte e dois vai ser o corte após a quinta etapa em Margaret River, na Austrália. Onze etapas tendo o número de participantes reduzido de trinta e seis para vinte e quatro homens e de dezoito para doze mulheres. Com essas mudanças todas o Brasil continua na mesma, né? A gente vai ter a oitava etapa do circuito mundial de surf em Saquarema, no Rio de Janeiro e essa etapa vai rolar dias vinte e três a trinta de junho de dois mil e vinte e dois. E pra fechar esse mais esporte, o atacante Alexandre Pato criou uma polêmica ontem após chamar a vacina contra a covid dezenove de uma picada experimental e chamar a doença de vírus chinês. Após apagar a publicação original, o jogador postou uma nova afirmando que o texto não condizia com a sua forma de pensar. A mensagem do Alexandre Pato veio depois a repercussão negativa do texto. O jogador sofreu um super hate na internet e ainda foi muito zoado por vários jornalistas e pessoas ao redor do mundo. No texto original, Pato defendia o tenista Novak Djokovic que foi deportado da Austrália e impedido de jogar o Australian Open por não apresentar um comprovante de vacinação. Só pra lembrar, né? Nenhuma vacinação contra a covid dezenove no Brasil e no mundo inteiro é considerada experimental pelos órgãos de saúde responsáveis. Pra você que não sabe também, Alexandre Pato vai jogar esse ano de dois mil e vinte e dois mais uma vez pelo Orlando City dos Estados Unidos. Mais esporte a qualquer momento de volta com tudo que rola no mundo esportivo. Cultura sete nove zero. A diferença está no ar. Top vinte Estados Unidos com China Roma. Sou eu toda semana direto de Miami. Eu te mostro as músicas mais tocadas nas rádios americanas. Tem os lançamentos, versões especiais, as músicas que já foram sucesso no passado. E as notícias do mundo do entretenimento com os artistas que estão dando o que falar. Top vinte Estados Unidos com China Roma. Marca aí de segunda a sexta a uma da tarde. Top vinte Estados Unidos. Tô te esperando aqui na Cultura sete nove zero. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. Com as pessoas em casa, os veículos de comunicação têm maior audiência. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa e seu cliente tem que saber que você ainda existe. A Cultura sete nove zero está muito melhor. Novas músicas O sucesso que você que gosta de ouvir Os melhores flashbacks E uma programação de qualidade Que te acompanha desde o momento que você acorda até o fim do dia Cultura sete nove zero Uma rádio que não tem limites para te agradar Ouça e cita a diferença Cultura sete nove zero A diferença está no ar Oh, yeah, yeah, yeah